O setor está claro. Dê-nos tudo que temos! Vamos lá! Sempre! Nosso plano de partalho é imprimissivelmente perfeito. A análise visual confirma uma V na Torre da República na base 416B. Eliminem o alvo inimigo para ganhar a vantagem tática no campo de batalha. Podem ter feito! A equipe do que o que você for faz? Come here! Eliminando! A equipe do que o que você for faz? A equipe do que o que você for faz? A equipe do que o que você for faz? Não, não é? Análise Destruir as pontes da Venator irá inutilizá-lo em combate Aliado a caminho de bombardeiros face hiena, escolta solicitada, altamente recomendável Destruir as pontes da Venator irá inutilizá-lo em combate Alerta de proximidade Ataquem as pontes da Venator Os bombardeiros classe hiena concluíram o ataque CAPTAL E vai ser um pouco linda com sucesso.